Você vai conhecer agora as técnicas da dedetizadora Joinville que vão fazer diferença na sua empresa. Produtos com princípios ativos modernos que eliminam os insetos através do efeito dominó. Programas de monitoramento que permitem identificar o foco das pragas, gerando diagnósticos precisos. Tudo executado com planejamento e responsabilidade. Ligue agora! Legenda Adriana Zanotto